Fala galera, beleza? Sejam bem vindos de volta aqui no meu canal e hoje trago pra vocês mais uma figura bootleg da linha SHF Guards do Guerra Infinita Agora, recém chegado, o Thor, o deus do trovão Bom galera, primeiramente quero falar algumas coisas sobre essa figura Bom, o original dessa figura tá mais de 400, 500 reais É muito caro Daí saiu esse aqui e o Gavião Arqueiro do A Era de Ultron, SHF Guards bootleg também Bom, vamos primeiramente ver a caixa que é num tom de azul mais clarinho Tem imagem do Thor, Avenger Infinity War, nome Thor com martelinho Na lateral temos o nome do Thor também Na outra lateral temos imagem dele, do Thor também Atrás temos algumas poses que você pode fazer com a figura E além do mais galera, esse que eu comprei O vendedor mandou até um efeito pra pôr nele Então eu paguei 86 reais nele Vale a pena pegar, não vale a pena pegar Vamos descobrir isso agora, vamos tirar da caixinha Vamos tirar, deixa eu tirar essas fitas aqui Esses efectezinhos aqui que depois eu botarei nele Nossa cara, muito da hora Agora mais, esse aqui é feito de... Não é de material duro, é de borracha esse efeito aqui Tá galera É de borracha esse efeito aqui Mas tá bom Agora Vamos ao que interessa Mas antes de fazer a figura, vou mostrar os acessórios que vem O Thor acompanha essas duas... Um par de mãos pra segurar O rompe-tormentas Um par de mãos abertas E o machado dele Storm break ou rompe-tormentas Como quiserem chamar aí Que é metade machado, metade martelo Então vamos aí Então vamos aí A principal Atração Que é o Thor Vou tirar aqui Bom galera Primeiramente Essa figura É meio molinha Quando tu pega em mãos Bom Ele tem de altura Tem aproximadamente 14,5 de altura Eu vou pegar uma figura aqui pra comparar Só um momento pessoal Trouxe aqui pra comparar de tamanho o Capitão América Eles são do mesmo tamanho Ok galera E agora Vamos Dar um detalhe no rostinho Nossa galera É muito parecido com o ator cara Mesmo sendo bootleg Caramba, gostei demais Olha o rosto aí Tem até o cortezinho Que ele ganhou no filme do Ragnarok E esse pano aqui Da capa O que eu diria Por ele ter vindo daqueles Tipo Mafex Lá que tem um ferrinho Que tu pode fazer Deixar ele voando Como no Batman Lá Deixar ele várias poses Para deixar ele Meio Aberto Assim Bom galera Então Vamos as articulações então Articulação na cabecinha dele Vai pra baixo Vai pra cima Vai um pouquinho pros lados Por causa desse negócio Aqui não vai muito Articulação no braço Rotaciona Articulação também aqui Tem o cotovelo duplo aí Tem a rotação aqui também Tem a rotação aqui também Articulação na mãozinha Também Na cintura tem bastante E no tronco também Pernas Vai pra frente Para trás Tem o joelho duplo Né? E tem articulação no pezinho Ok galera Agora Trocando as mãozinhas É simples só Você troca uma aqui E bota Por outra E daí Tu Com você Pega E coloca o Rompo Tormentas Cara Que figura sensacional Velho Muito legal rapaz Gostei Gostei demais Eu vou deixar o link Do vendedor onde Comprei com esses effects Aqui na descrição Do Do vídeo Ok galera Cara gostei demais Desse Thor Vale a pena comprar Se você não quiser pagar uma fortuna no original Recomendo esse bootleg aqui Ok galera Então Vou colocar os efeitos no Thor agora Para ver o que vocês acham dele Vou deixar no outro Vou deixar no outro Bom não era exatamente como eu vi na foto Mas você Se não Poder deixar Na figura Você pode Tentar deixar no martelo Ó Muito legal né Esse efeitos Então É isso galera Mais uma figura Do Do Infinity War Vou Deixar ele poseado aqui Uma figura Numa pose legal aqui Vou deixar ele assim mesmo O problema da segura bootleg É que algumas tem que mexer muito Para ficar em pé Então é isso galera Esse é o O Thor Infinity War Bootleg Espero que vocês tenham gostado Deixe aí seu like Curtam, compartilhem Se inscrevam no meu canal Até a próxima galera Um grande abraço para vocês Tchau 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 Tchau